Andorinha, Araponga, Albatrosa, Arara, Azulão Lugadinho, Cacatua, Uriauta, Gata, Paizão Daí volta, Bico, Gelata, Cristaminho, Gavião Camatina, Caruza, Serra, Curitiba, Juliá Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Bico, Virado Caldeiro, Póssaro Preto, Caiu, Cacarara, Azulão Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Bico, Virado Caldeiro, Póssaro Preto, Caiu, Cacarara Caldeiro, Póssaro Preto, Caiu, Cacarara Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Bico, Virado Caldeiro, Póssaro Preto, Caiu, Cacarara Caldeiro, Póssaro Preto, Caiu, Cacarara Caldeiro, Póssaro Preto, Caiu, Cacarara Caldeiro, Póssaro Preto, Caiu, Cacarara, Azulão Daí a ponta do chanço, papagari, becoqueirado Daí o velho, pássaro preto, daí o capara Daí a ponta do chanço 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.